Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo comentarei sobre o declínio natural das nossas capacidades cognitivas e sobre a aceleração progressiva da perda da nossa memória, sobretudo em função de um hábito extremamente prejudicial, inclusive para a nossa saúde cerebral, o sedentarismo. Pela própria definição, o termo sedentarismo representa a falta, a ausência ou até mesmo a diminuição das atividades físicas ou esportivas. Todavia, apesar de já conhecermos os inúmeros benefícios da ginástica para a nossa saúde como um todo, será que ela também seria supostamente essencial para um bom funcionamento do nosso cérebro? Para responder a essa pergunta cada vez mais, inúmeros pesquisadores buscam avaliar e compreender os reais impactos provocados pelo sedentarismo no corpo humano, principalmente em nossas funções cerebrais. Isso, entretanto, devido ao fato de que, embora algumas pessoas até pratiquem determinados exercícios físicos durante alguns minutos por dia, contudo, acabam por outro lado, levando um estilo de vida absolutamente sedentário na maior parte do seu tempo. Sendo assim, na prática, não são poucos os estudos que igualmente insinuam e correlacionam o sedentarismo como um dos maiores responsáveis pela aceleração do declínio das nossas faculdades cognitivas, inerentes, aliás, ao nosso próprio processo natural de envelhecimento. De fato, estes estudos apontam nada mais, nada menos do que cerca de 13% de todos os casos de Alzheimer no mundo podem acontecer simplesmente como decorrência do sedentarismo. Deste modo, em termos globais, com somente um mero incremento de apenas 25% das taxas de atividades físicas por parte da população, mais de um milhão de casos de doenças neurodegenerativas poderiam ser evitadas ano após ano. Isso porque, ao longo do processo de declínio cognitivo, a atrofia acontece justamente em uma região cerebral conhecida como lobo temporal médio, uma área do nosso cérebro que, quando comprometida, afeta, sobretudo, o funcionamento adequado da nossa memória, além de prejudicar também como consequência o hipocampo, uma estrutura igualmente localizada em nossos lobos temporais, considerada como a sede da nossa memória e como um importante componente do nosso sistema límbico ou emocional. Verdadeiramente, um fluxo sanguíneo apropriado e abundante é, em última instância, crucial para a manutenção do bom funcionamento e do equilíbrio cerebral, uma vez que estimula o processo de neurogênese e, inclusive, ajuda a retardar a deterioração das células nervosas. Entretanto, enquanto que os exercícios físicos aumentam a circulação do sangue em nosso corpo e também no nosso cérebro, de forma contrária, o sedentarismo, sobretudo, modifica o controle glicêmico, reduzindo, consequentemente, o fluxo sanguíneo, sendo que, de fato, pesquisas recentes comprovam que a simples redução na circulação de sangue no cérebro em breves períodos de aproximadamente 5 anos podem desencadear em uma diminuição significativa da massa branca cerebral, um conjunto de células com funções de apoio, sustentação, isolamento elétrico e nutrição dos nossos neurônios. Para avaliar, contudo, com maior precisão esses impactos, um estudo realizado há poucos anos na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, investigou os efeitos do sedentarismo em regiões cerebrais associadas à memória, adotando como parâmetro para isso não somente o tempo dedicado e entregado nas atividades físicas, mas também o tempo que passamos sentados. Nesta pesquisa, especificamente, foram avaliados 49 sujeitos considerados saudáveis e com faixa etária média de 60 anos. Estes voluntários, após responderem a um questionário com perguntas relativas aos seus níveis de atividades físicas diárias e as respectivas horas em que passavam sentados por dia, eram submetidos à bateria de testes neuropsicológicos e também a coleta de neuroimagens de seus cérebros, através de um equipamento de ressonância magnética. Através dos dados coletados, os cientistas responsáveis por este estudo puderam auferir tanto a espessura do córtex cerebral desses indivíduos, como também o desempenho propriamente dito das funções cognitivas deles, dentre elas, em especial, a memória. Identificando deste modo uma característica comum, as pessoas que eram mais sedentárias possuíam um córtex cerebral menos espesso, sobretudo em algumas regiões cerebrais, relacionadas à memória. Como conclusão, entretanto, as evidências dessa pesquisa sugerem que até mesmo altos níveis de exercício físico, contudo, não são suficientes para contrabalancear o efeito indesejado de ficarmos sentados por muito tempo. Assim sendo, os especialistas orientam-nos, sobretudo, que, fundamentalmente, além da manutenção de um estilo de vida saudável, como uma alimentação equilibrada e a prática de atividades físicas regulares, igualmente, precisamos reduzir também o tempo que permanecemos sentados, de preferência, com caminhadas leves que estimulem a circulação sanguínea, não apenas em nosso corpo, mas, principalmente, em nosso cérebro. E você, já imaginava que o sedentarismo também poderia acelerar a perda da memória? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!